Bom dia, professores. Tudo bom com vocês? Estamos hoje reunidos para mais um dia de uma formação. Espero que todos vocês estejam bem, para que a nossa formação corra também muito bem, que vocês tenham um bom aproveitamento. Quero aqui, antes de nós iniciarmos, quero aqui avisar vocês que hoje nesse ATPC nós teremos oficina, vai ser um pouquinho diferente do que nós costumamos fazer. E eu deixei os materiais lá no e-mail de vocês, para quem ainda não conseguiu entrar na sala do Google Classroom, e também coloquei na sala do Google Classroom. E também quero avisar que o professor ainda, que porventura não conseguiu ainda acessar, se inserir lá na sala do Google Classroom, me envia um e-mail para que nós possamos junto conseguir inserir, para não ficar nenhum professor de fora. Tudo bem? Então, tá ok. Espero que vocês estejam aí com os materiais em mãos, ou ali online, para vocês conseguirem responder, precisa de um papel, caneta, né? Para vocês participarem das oficinas. E no decorrer de cada oficina, eu vou estar explicando para vocês como que vai acontecer. Outro sim. As aulas que vocês estão preparando, as aulas que vocês estão ministrando e que vocês gostariam que fosse compartilhada com os seus colegas, vocês vão postar lá na sala do Google Classroom. Não vão me enviar por e-mail, não vão me enviar pelo WhatsApp, tá bom? Tenta colocar lá na sala. Se porventura não conseguir, pede auxílio pelo e-mail, que aí nós vamos junto tentar colocar lá, tá? Mas não me envia pelo WhatsApp, não me envia por e-mail, tá bom? E-mail é uma comunicação mais rapidinha. Então, vocês que vão fazer esse ensino híbrido para as pessoas irem até a sala, observar, vocês irem lá na sala pegar o material. Então, é esse jogo que eu quero fazer com vocês, essa manobra. Então, nós vamos ter um contato antes de vir ao ar, antes de fazer uma gravação. Então, que nós possamos nos comunicar com a sala invertida, que é o ensino híbrido. Está acontecendo um ATPC hoje, mas os materiais já foram enviados antes, consequentemente, vocês já leram, já sabem do que vai ser tratado. Então, o intuito é esse mesmo, vocês não virem sem saber o que vai acontecer no ATPC. Já sabem do tema, tá bom? Esse é o ensino híbrido, é a nossa sala invertida. Então, por isso, eu preciso que todos estejam lá conectado com essa sala do Google Classroom. A lista de presença também já está lá na pastinha, no link de material, da data de hoje, 19 de 8. Houve um errinho aí de data, eu cancelei aquele formulário do dia 19 de 8, porque 19 de 8 é hoje, e não a semana passada. Então, não era para ter liberado aquele formulário, ele foi liberado, automaticamente, os professores foram preenchendo e preencheu aquela. Eu excluí e hoje vai estar liberado, agora, nesse momento do ATPC. Sempre vai ter o formulário lá para a lista de presença, vocês vão observar, mas não vão conseguir responder porque ele está fechado, e eu vou abrir apenas no horário do ATPC. Aí, houve várias perguntas também em relação a... Ah, Gilmar, eu assisto depois. Ah, Gilmar, eu assisto só um ATPC. Professor, você assiste depois? Você assiste um ATPC? Tudo bem, vai lá, preenche a lista de presença e envia. Por quê? Você assistiu um ATPC? Você não assistiu no horário, porque não deu, mas você assistiu em outro horário. Tá? Você assistiu um ATPC? Um ATPC? Você acessou? Por favor, vai lá e preenche a lista e encaminha. E o que eu disse para vocês, o nosso ATPC, ele tem sequência, ele tem uma... Eu posso dizer que é uma sequência didática, ele não vai se perdendo pelo meio do caminho. Então, ele está numa ordem decrescente. Então, os professores, eu oriento que assistam o ATPC inteiro. Eu sei que uns acabam não conseguindo, o atropelo é muito grande, mas eu vou falar para vocês agora. Quem não assiste o ATPC todo, perde a essência do teor, do tema, porque não dá para assistir uma aula pela metade. Então, o ATPC é a mesma coisa. Tudo bem? Bem, então, que nós possamos ter um bom aprendizado no dia de hoje. O tema que nós vamos estar tratando é o tema motivação, né? Estratégia de aprendizagem e motivação. Como eu me motivo, como você, professor, se motiva. E como nós motivamos os alunos, como os alunos vêm motivados para a sala de aula. Esse é o tema que nós vamos discorrer no dia de hoje. E aí, vocês vão voltar um pouquinho lá atrás, pensando um pouquinho enquanto sala de aula, enquanto aluno, depois enquanto professor. Então, nós vamos fazer esse reprise aí na nossa vida, tá bom? Então, um bom ATPC. Vamos lá, que eu vou estar compartilhando os PPTs para a gente ir acompanhando, que é bem melhor do que ficar só falando, 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 né? Vamos lá. Vamos lá. Décimo encontro online de formação de lei em 2020, em inglês. Tema, estratégia de aprendizagem e motivação. A pauta da nossa reunião é bem curtinha. Vou estar lendo um texto, né? Reflexão do dia e motivação, professor, aluno. O objetivo é apropriar-se da estratégia de aprendizagem que valorize o ser humano, aluno, professor. Reflexão do dia. Não sei se vocês conhecem. O título desse texto é o título desse texto é A Carroça Vazia. Esse texto, por si só, ele já fala conosco. Então, eu não vou estar explanando esse texto. Peço que vocês prestem muita atenção e faça a sua reflexão. Certa manhã, meu pai, muito sábio, convidou-me para dar um passeio no bosque e eu aceitei com prazer. Após algum tempo, ele se deteve numa clareira e, depois de um pequeno silêncio, me perguntou. Além do canto dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi. Estou ouvindo um barulho de carroça. Isso mesmo, disse meu pai. E é uma carroça vazia. Perguntei a ele, como pode saber que a carroça está vazia, se ainda não a vimos? Ora, respondeu meu pai, é muito fácil saber que uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz. Tornei-me adulto e, até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, gritando, no sentido de intimidar, tratando o próximo com grosseria, tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo. Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. E aí, esse texto ainda traz uma moral da história. Quem muito fala, muito erra. Motivação. O tema, motivação, ele vai falar como o aluno se sente motivado, como o professor motiva. Então, eu trouxe essa imagem que a nossa motivação faz com que nós temos o projeto de vida. E qual é o projeto de vida do aluno? Qual a participação da escola nesse projeto de vida? Qual é a participação da família, da sociedade nesse projeto de vida? Então, eu quero aqui falar para vocês que esse tema, ele está ligado com as habilidades socioemocional que nós temos lá no nosso currículum, nós temos que estar atrelado também, apesar de ter o projeto de vida, ter o convívio lá na escola. Nós, professores, lá no nosso currículo, também nós podemos tomar consciência, né? Tomar posto do conhecimento de quais são essas habilidades. Que ela vem bem forte com esses projetos e ela está atrelada com as nossas habilidades do currículo da língua inglesa. Então, eu faço a pergunta para vocês, o que motiva nossos alunos a aprender e o que motiva nós, professores, continuarmos ensinando? Então, tem algo aí que nos ajuda, que nos motiva, nos impulsiona. Essa reflexão é muito importante porque vai nos ajudar a entender quais os desafios que os nossos alunos encaram e quais os desafios que eles enfrentam durante o processo de aprendizado. E vai ajudar o professor a pensar nas ferramentas que irão contribuir para uma aula que seja mais significativa, que vai ao encontro do interesse dos alunos e, por consequência, ajudá-los a resolver as diferentes habilidades e competências. Cada professor tem um estilo de aprendizagem diferente e isso reflete no estilo de ensino. Muitos professores gostam mais de aulas expositivas, outros focam em aulas em grupos, outros envolvem os alunos no processo de preparação de uma aula diferente. Aí vai muito da dinâmica do professor e do seu estilo. Esses diferentes estilos, certamente, refletem na motivação que o aluno tem para aprender. Recesse um pouquinho, tomar um pouquinho de água. Muitas vezes, os alunos chegam na escola com motivação diferente. Nós sabemos, muitos são motivados por fatores externos, que podem ser a nota, só a nota para passar de ano. Outros querem se preparar para um vestibular, outros já pensam no seu futuro, numa entrevista de emprego, não importa qual seja a motivação. Essa motivação, essa motivação que é externa, pode transformar com o passar do tempo, de acordo com o que os alunos vão percebendo nas aulas e na escola. Logo tendo essa percepção, o processo de aprendizagem se torna mais prazeroso e compensador. E esse feedback que os alunos nos proporcionam, nos devolvem, é muito importante, porque o professor, ele pode notar quais os aspectos dos seus alunos estão apreciando. O que mais motivou ele, a partir dali, o professor pode pensar nas estratégias e no modo que ele vai elaborar as aulas. Muitas estratégias, no modo que ele elabora as aulas, ajudam o aluno a se motivar ou vai desmotivar. Mas no momento que o aluno traz, dá essa devolutiva para o professor, essa percepção do que a escola, do que a aula está proporcionando, isso vai dar um retorno para o professor positivo. E o professor, ele vai, muitas das vezes, ouvindo os alunos, tem que fazer algo para motivar mais, ao invés de ajudar apenas o aluno a identificar o que vai motivar ele. Então, o mais importante, as pessoas falam assim, nós temos que motivar os alunos, né? Não é que nós temos que motivar, o que eu acredito que é mais importante do que motivar os alunos, é deixá-los, eles motivados. Motivar, você motiva ele naquele momento. Nós temos que cultivar a motivação nesses alunos. E eles têm que saber o que está motivando eles. E isso tem que se manter como uma brasa ali, uma brasa viva. mais do que apresentar o desafio a eles. As coisas que estão relacionadas ao nosso próprio interesse. Talvez seja mais interessante apresentar os desafios a esses alunos, que estejam mais voltados ao seu próprio interesse e aos seus próprios projetos de vida. Então, quando a gente se preocupa com o nosso aluno a mantê-los motivados, nós temos que tirar do nosso aluno, buscar nesse aluno qual é o projeto de vida desse aluno. Então, a pergunta certa a fazer não é como eu posso motivar esses alunos, mas como eu posso criar condições para esses alunos a aprenderem a se manter motivados. Ou até mesmo motivar a si próprio. E como continuar motivado quando o processo de aprendizagem e na sua vivência na escola. É aí que está o X da questão. Motivar é uma coisa, que é podemos até achar que é fácil. Na instância de da gente pensar um pouquinho mais na frente e falar não, eu não posso só apenas motivar esse aluno. Eu tenho que mantê-lo motivado. Então, nessa concepção de motivar e mantê-lo motivado, mantê-lo motivado é bem mais complexo. Então, eu faço a pergunta, né? Motivar a si próprio, como continuar motivado quando o processo de aprendizagem e a sua vivência na escola. Com certeza, os professores se mantendo com uma atitude positiva, é o que nós mais fazemos, investindo na relação professor e aluno, vão poder criar uma atmosfera propícia à aprendizagem, que vai promover a autonomia desses alunos. E a motivação para eles continuarem sempre aprendendo e se desenvolvendo. Então, nós temos que sempre estar com atitude positiva para os nossos alunos. Você consegue, você é capaz, vai ficar tudo bem, vai dar certo. essas são as palavras que não pode se perder no nosso vocabulário. Por mais que difícil seja para aquele aluno, nós temos que usar sempre essas palavras. E eu acredito que vocês já usam para manter os alunos motivados, ainda mais nesse processo qual nós estamos vivendo atualmente. Então, vamos passar um pouquinho adiante. Professores motivados, alunos motivados. Criando condições para os alunos se automotivarem e continuarem engajados. A raiz latina da palavra motivação significa aquilo que interiormente move uma pessoa a se comportar de uma certa maneira. Então, aqui eu trago para vocês a raiz da palavra motivação, o que significa, né? Move uma pessoa a se comportar de certa maneira. Então, nós temos que despertar isso nos nossos alunos. E mais do que despertar, é fazer com que esses alunos continuem motivados, continuem acreditando nele. Por mais que as situações deem do seu lar, por mais que as situações da sociedade mostrem bem adversas do que ele está vivendo. Ele é capaz, ele vai conseguir chegar no seu projeto de vida, no seu objetivo. Somos todos motivados de maneiras diferentes, coisas diferentes. Então, o que motiva os alunos a aprenderem e como os professores podem contribuir para a motivação deles? qual é a responsabilidade do aluno? São várias questões, né? Então, vamos seguir adiante? Olha só essas perguntinhas aí. Resultados de aprendizagem. Vamos abordar, agora, nesse momento, alguns fatores que afetam a motivação. Considerar o papel dos professores e dos alunos. Então, agora, nós vamos para alguns fatores, né? Que motivam. Professores e alunos. Pense quando você estava na escola. Então, retoma aí lá no seu ensino médio, faz tempo, né? Mas, pensa um pouquinho aí. Reflita aí um pouquinho. Faz aí uma viagem no túnel do tempo. para que vocês consiga pensar em vocês até mesmo lá na faculdade. Você provavelmente tinha um professor que achava que era o melhor e outro que achava que era o pior. Realmente, quando eu estava preparando isso aqui, estudando material, eu pensei lá na faculdade, no meu professor, que era maravilhoso. e pensei naquele outro professor, oh, meu Deus. E o professor de linguística. Difícil. Não sei se era o professor que me remeteu, a lembrança me remeteu pelo professor ou pela disciplina na faculdade com aquele primeiro contato. Mas, eu voltei um pouquinho no túnel do tempo. Quais fatores influenciaram sua opinião em cada caso? por que será que eu pensei num professor maravilhoso porque eu me identificava com a disciplina? E por que será que eu pensei no outro? Porque a disciplina era nova? Era novidade para mim? Ele trazendo naquele formato? É bem complexo, né? Então, eu peço agora para vocês, essa é a nossa primeira atividade. O que é preciso para ser um bom professor? o que é preciso para ser um bom professor? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a primeira atividade. Pense em quando você estava na escola, você provavelmente tinha um professor que você achava que era o melhor e outro que você achava que era o pior. Quais os fatores influenciaram sua opinião em cada caso? Quais qualidades um bom professor deve ter? pense no seguinte. Então, tem as habilidades de professor, a atitude e o conhecimento. Então, você vai pensar nesses dois tipos de professores para estar respondendo esses fatores aí que influenciaram a sua opinião. A habilidade, a atitude e o conhecimento desse professor. agora, discorra sobre quais características os alunos motivados e os alunos desmotivados têm. Quais são as características de um aluno motivado? Quais são as características de um aluno desmotivado? Vocês vão estar escrevendo aí, né, redigindo e eu peço para vocês dar um pause para aí o vídeo por 10 minutos e vão resolver essa atividade. Vocês vão parar agora, vão resolver a atividade, daqui 10 minutos vocês retornam. Tudo bem? e eu peço Legenda Adriana Zanotto 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 E aqui eu coloco um slide, né? Os nossos fatores motivadores. Ali o objetivo, um trabalho duro, árduo, e aí a gente chega ao nosso sucesso. Aí a gente vê as escadinhas, né? Porque a gente não sobe lá no terceiro degrau, a gente está lá, antes de subir o primeiro, a gente está lá embaixo. E aí, com o nosso objetivo, com a nossa meta, com o nosso trabalho árduo, a gente chega no sucesso. Uns podem chegar mais rápido, vai depender do seu objetivo, vai depender do seu objetivo, aonde você queira chegar. E isso nós temos que ensinar para os nossos alunos, terem caráter, terem integridade, que nós não precisamos atropelar ninguém. Simplesmente ter o nosso foco, a nossa meta, o nosso objetivo, que nós vamos conseguir chegar no sucesso. Ali mostra outra imagem, com vários livros, né? Porque precisamos estudar. Antigamente, os nossos pais se saíam muito bem nas empresas, e eu já vi filhos falando isso. Não, meu pai não estudou e foi gerente, foi supervisor. Sim, há muito tempo, há muito antigamente isso poderia acontecer, mas agora não. Agora, para a gente ser um gerente, para a gente ser um bom administrador, trabalhar em investimento, a gente precisa de estudo, e isso leva tempo. Então, nós precisamos acreditar que somos capazes, traçar meta, verificar o nosso projeto de vida, revisitar o nosso projeto de vida. Então, eu trouxe essa imagem aí, para nós refletirmos um pouquinho nos fatores que nos motivam. Alguns fatores eu trago aqui para vocês. As pessoas que estão ao seu redor gostam de vocês ou do seu trabalho? Ter sempre que pesquisar e buscar coisas para incorporar o seu trabalho. Estou pontuando alguns fatores. Ter certeza que o trabalho a desempenhar esteja dentro de sua alçada. Ter conhecimento e, ao mesmo tempo, nos leva a melhorar. Não depender de outras pessoas para realizar o seu trabalho. Saber que o seu trabalho está alinhado com o seu objetivo de vida ou que você está trabalhando para um bem maior. Ter um mínimo de ordem, de estrutura e ordem na escola para que você possa desempenhar o seu trabalho. Saber que sua opinião é ouvida e valorizada, quando é necessário se tomar uma decisão. Ter um bom relacionamento com seus colegas de trabalho e saber que tudo o que você faz é reconhecido. Então, esses aqui são alguns fatores que eu pontuo para vocês. Do que nós precisamos ter. Que nós precisamos ter uma certa ordem e seguir alguns passos. Eu vejo ali na primeira imagem o trabalho árduo, o trabalho difícil. Esse aí tem que constar o tempo inteiro durante a nossa caminhada. Haja vista o que nós estamos fazendo agora, nesse momento. Que trabalho árduo nós estamos fazendo. Para que nós possamos alcançar o nosso objetivo maior, que é o aprendizado desses nossos alunos. É fazer com que eles se mantenham motivados nos estudos, para que nós não percamos esses alunos. E nós sabemos que o trabalho está sendo árduo, mas ele está sendo realizado. Ele está sendo valorizado. E eu falo para vocês, está sendo realizado e com louvor. Então, eu peço, professores, continua com essa garra, continua com essa motivação. Porque vocês motivados, vocês motivam os seus alunos. Então, é uma cadeia. Nós temos lá a Seduq, o Centro de Mídia, que passa para nós todas as informações, todas as coordenadas. Nos dão várias lives. Estão sempre nos apoiando. Temos ali as aulas do Centro de Mídia. Tudo isso são fatores que nos motivam. E que nós não estamos sozinhos. Eu tenho esse suporte. Vocês têm o suporte da diretoria. Claro, nem tudo a gente vai conseguir responder. Porque a gente responde o que a Seduq nos informa. Além do que a Seduq nos informa, que é a secretaria. Além do que o Centro de Mídia nos informa. Nós não podemos passar além disso. O que nós temos é o que está exatamente escrito nos materiais. É o que está lá no currículo. É o que está lá no nosso caderno. Além daquilo, nós não podemos ir. Porque existe uma hierarquia. Se eles colocaram para nós nesse formato, é nesse formato. Não tem como eu responder outra coisa que não esteja escrito no currículo, que não esteja escrito nos nossos cadernos. Então, são fatores que nos motivam. Esses apoios, esse suporte que nós temos. Então, vamos lá para a terceira atividade. Então, essa terceira atividade, ela terá uma correção. Veja o comentário sobre cada aluno e identifique o fator que os motiva a aprender. Então, nós temos do um ao oito, vários fatores. Aí nós vamos ler, motivado por um tópico personalizado, motivado por achar o processo de aprendizagem prazeroso. Então, nós temos esses oito pontos de fatores motivadores. E ali você tem, Bruno comprometeu-se a aprender verbos do pretérito até o final do mês. Certo? Então, qual desses oito fatores que fez o Bruno se comprometer a aprender o verbo? Então, vocês vão colocar na frente da Marta, da Maria, do Juan, o que motivou eles a desenvolver ou ter essa motivação. Quais foram os fatores? E aí vocês vão colocar na frente, de um ao oito, qual que vai corresponder. Novamente, peço pra vocês pararem o vídeo, 20 minutos, e vocês retornam pra nós fazermos a correção. E aí Então, vamos lá, voltando pra nós corrigirmos. A primeira do Bruno. O Bruno vai para o número oito, motivado pela definição de uma meta. Agora, nós temos a Marta. Marta sempre que entende, né? E aí a Marta, ela vai ficar com o número quatro. Motivado por o interesse da cultura. Certo? Esse slide, ele não está muito bom pra mim. Então, eu vou voltar no outro, porque fica mais fácil a leitura da correção. Tá bom? Então, nós corrigimos o Bruno e a Marta. Vamos pro próximo. A única vez que o Antônio realmente, aqui é aproveitou, tá? Aproveitou, aproveitou uma aula num debate sobre o uniforme da sua escola em inglês. Então, esse aí é o primeiro, motivado por um tópico personalizado. Maria empresta livros de gramática da biblioteca local e estuda sozinha em casa. É independente, autonomamente, motivado. Então, vamos para o número sete aí na Maria. Juan ama fazer atividades em grupo, escrever texto e também saber quanto tirou de nota. O Juan vai para o número dois, motivado por achar o processo de aprendizagem prazeroso. Os amigos de Jonas amam inglês. Com frequência, convida-o a encontrar em seu clube de leitura inglesa. Esse, dos amigos, ele vai no número seis, motivado pelo encorajamento de outros. Quase que não sai. Priscila. Priscila quer estudar sua graduação em engenharia na universidade. Priscila vai no número cinco. Motivado pela utilidade do inglês para atingir um objetivo. Adriano sempre foi bom em língua e é certo que com o inglês não será diferente. Sobrou o número três. Motivado devido a uma autoconfiança inata. Então, aí vocês tiveram um exercício, o qual nós podemos encontrar os fatores que motivaram esses alunos a chegar na sua meta, no seu objetivo. E por que que eles faziam, né? Faziam e fazem, que nem a Maria. Ela emprestava livro de gramática na biblioteca local e estudava sozinha em casa. Por que que ela fazia isso? Então, ali a gente teve o fator que identificou por que o aluno tinha essa atitude, né? Então, muito bom pra nós refletirmos. Então, vamos continuar. Quais são as três qualidades atitudinais que um professor deve ter? Que um professor deve ter? Quais os tipos de motivação que o autor mencionou? Como essas ideias de atividades podem melhorar os níveis de motivação dos alunos? Como você pode adaptar essas ideias para os seus alunos? Essa é a nossa quarta atividade. Motivar adolescentes. Professor, pode não parecer, mas cada uma dessas atitudes é extremamente importante para nos mantermos motivados. com o que fazemos e o mais importante ainda é termos a consciência deles e quais os motivos. Portanto, é preciso de maior atenção e cuidado para que nós mesmos e nossa equipe estejamos sempre motivados. Não é fácil, mas é importante para os nossos alunos. Muito importante. Para essa atividade, vocês têm um texto, esse texto, motivar adolescente, e esse texto vocês vão fazer a leitura dele para estar respondendo essas questões que eu acabei de ler. Então, vamos fazer uma reflexão antes de desenvolver essa atividade. Voltando para a questão inicial, eu vou fazer uma pergunta. Você já sabe o que te motiva? O que eu pergunto? Isso novamente, porque quando estamos motivados, melhoramos nosso trabalho para nós. Mas como podemos nos motivar e ajudar os outros a se motivarem, se nem ao menos sabemos o que nos motiva? Por isso, minha sugestão é, faremos um pouco para analisarmos o que nos motiva com uma certa reflexão. E essa reflexão estará dando fruto lá na frente. Então, nós temos que saber o que está nos motivando, o que está nos impulsionando. Isso é muito bom, porque o que nos motiva hoje é o fruto que iremos colher do amanhã. Então, professores, vamos pensar um pouquinho o que nos está nos motivando, o que nos mantém de pé. Eu falei no ATPC passado, quando a professora Alessandra, muitas das vezes, ela pensa em desistir, ela pensa em parar. Está lá no portfólio dela, mas ela lembra automaticamente, rapidamente, é só um lápis que passa pela memória dela. E aí, ela já muda o pensamento, que é o quê? Eu tenho um pessoal lá do outro lado, esperando. Eu sei que tem muitos que não estão preocupados, mas eu tenho também uma boa parte que conta comigo, que está esperando a minha aula. Eles podem xingar, eles podem reclamar, mas ele conta com você. Ele sabe que você vai aparecer lá e você vai estar instruindo eles. Não pensa vocês que aqui do lado da diretoria é diferente, porque não é, não. Nós aqui estamos do outro lado, as críticas também vêm. Mas, com crítica construtiva ou não, eu estarei no próximo ATPC preparando o melhor para vocês. E tenho certeza que, com crítica ou sem crítica, eu tenho uma boa parcela de professores aí do outro lado, esperando o ATPC no dia e hora marcada. Então, professores, vamos pegar todas as críticas, vamos pegar essa crítica como um incentivo para nós melhorarmos, dar o melhor de nós. E não deixar que as críticas, elas nos destruam. Não sei se vocês viram, no centro de mídia, quando teve o replanejamento, teve uma pergunta que fizeram para eles. Como que vocês trabalham lá no chat? Como vocês trabalham com as posições ali, com as críticas? Aí a professora falou, olha, tem algumas críticas que a gente, eu trabalho assim, eu nem olho. Por que que não vai acrescentar? Então, a gente tem que realmente deletar. Nós temos que absorver aquilo que vai nos ajudar a nos manter de pé e nos colocar para frente. Aquela que vai destruir, você já nem lê, você ignora. E toca o bonde, porque tem um grande público que está lá do outro lado esperando por você e acreditando em você. Então, professor, sinta-se motivado hoje e sempre. Desculpa, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, professores, sinta-se motivado hoje e sempre. Sempre teremos as pedradas, mas sempre teremos apoio, sempre teremos um público lá na frente que espera por nós, que acredita em nós e que está esperando por nós. Então, é nesse foco, é nesse olhar que nós temos que estar. Tudo bem? Então, vamos ler um pouquinho aqui esse texto sobre motivar adolescentes. Eu peço para vocês fazerem a leitura e usar essa palavra, sim, eu posso, eu consigo. Falar para si mesmo, sim, eu posso, sim, eu consigo, eu vou vencer. E dê o seu melhor, sempre, todos os dias. Peço para vocês pararem por 20 minutos, faça a leitura do texto e retorna novamente para nós darmos continuidade no nosso ATPC. Vamos continuar, professores? Confiança, elogio. Nesse ATPC, intitulamos características e necessidade. Salientamos que uma das necessidades dos alunos é a confiança e que uma das ações do professor seria o elogio. Então, nós temos que dar para os nossos alunos a confiança, eles precisam aprender a confiar nele e nós precisamos estar elogiando eles o tempo todo, a todo momento. E quando eu vejo essas colocações dos alunos, eu vejo que com os adultos não é diferente. Nós temos que dar essa confiança para os nossos esposos, para as nossas esposas, nós temos que dar essa confiança para os nossos filhos, nós temos que aprender a elogiar mais, a valorizar mais. Então, quando eu falo, a gente vê ali trabalhando o texto dos alunos, não, nós vamos muito mais do que isso, nós vamos além. não somente de dar essa confiança para os nossos alunos, nós temos que dar essa confiança para as pessoas que estão ao nosso redor, que trabalham juntamente conosco, mostrar para elas que nós acreditamos nela, no seu trabalho, no seu potencial, e elogiar, sim, seu trabalho é bom, seu trabalho dignifica, o seu trabalho é essencial, como todos os trabalhos são. mas muitas das vezes a pessoa não é valorizada, as pessoas não têm esse perfil, esse, o que eu posso dizer, esse dado, né, para estar elogiando, falando, valorizando o trabalho do outro. Só o seu trabalho que é bom. Não, não é só o seu trabalho que é bom, não, porque o seu trabalho depende de outros trabalhos juntos para formar o seu. O seu trabalho não seria realizado se não tivesse alguém que fizesse a limpeza, se não tivesse alguém que matriculasse o aluno, se não tivesse alguém que se tivesse um suporte ali pedagógico, se não tivesse alguém que pudesse ligar para os pais dos alunos para conversar, para tirar uma dúvida. Então, todos os trabalhos são importantes, não é só o meu, não é só o seu. Então, nós precisamos dar confiança a quem necessariamente precisa ser dada essa confiança e elogiar também o trabalho do outro, que ele é tão importante quanto o seu. Então, os nossos alunos, eles precisam saber que nós confiamos e acreditamos nele e precisamos elogiar, por menor que seja a realização do que você pediu para o aluno. Então, que ele também receba elogio. Agora nós vamos assistir um filme maravilhoso. Gostaria que vocês observassem bem esse filme. O filme a seguir, como um elogio, pode ser a força para mudar não apenas o dia de alguém, mas toda uma vida. Então, eu coloquei assim, né? Observe o filme a seguir. Como um elogio pode ter a força para mudar não apenas o dia de alguém, mas toda uma vida. Então, vocês assistem esse filme e vejam como que foi todo esse enredo, toda essa construção. Vale a pena. Tchau. 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 Eu estou aqui para ser validado. Você. Você é incrível. Você tem uma cara incrível. Você tem uma forma poderosa. Você tem uma forma poderosa, cara. Você tem uma forma poderosa, cara. Você nunca disse isso? Não. Então, você olhe um pouco abaixo, e pode parecer que às vezes as pessoas não entendem você, mas algum dia, alguém vai ver você pelo que você realmente é. Você realmente acha assim? Sim, sim. Você é incrível. Você é incrível. Você é incrível, cara. Você é incrível, cara. Você tem incrível. Você é 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 incrível. I just love to see people smile. It seems there is no one. Hugh Newman cannot make smile. NEXT! Welcome to the Department of Motor Vehicles. Now survey B331 at window number 98. No one smiles in their driver's license photo, sir. It's not allowed. NEXT! NEXT! You are amazing. You are so efficient. NEXT! Victoria. Oh, that's a beautiful name. NEXT! You take such good care of your equipment. Oh, they're lucky to have you. We're close, sir. Victoria. I just want to see you smile. Good night, sir. Where do I go for... We don't validate, sir. NEXT! They match your eyes. Sort of. Oh, you have the most beautiful eyes I've ever seen. NEXT! You eat healthy, too. See, you take good care of yourself. That's awesome. See? You're even a great pet owner. You've given her full hour's walk. Most people wouldn't take the time, but... But you care! Oh! What way do you care? Have you ever smiled? Yes. When? When I was a little girl. Oh, I bet you had a beautiful smile. What happened to it? NEXT! Look like anyone you know? NEXT! There's color and black and white. NEXT! NEXT! I just wanted to see you smile. I just wanted to see you smile. I'm sorry. NEXT! I'm here to get validated, please. You're... Okay, I guess. Okay. Did you say okay? Yeah, you're fine. Don't you have anything else to say? What's the point? Hey, excuse me. Excuse me. Did you take our picture? Thanks, I really appreciate it. It's our first time here. Smile. It's not a real smile. It's not a real smile. You guys love each other? You're on vacation traveling the world. Yeah, that's great. Wish I could travel the world with the woman I love. Wish I could have someone take our picture. I'd really smile. You guys have every reason to smile. You're gorgeous. You're in the prime of your lives. And you guys are great. Hold it right there. Now that is a smile. Hey, one more, one more right there. Oh, that's excellent. One more, one more. Beautiful, beautiful. Here, look at each other. Oh, fantastic couple. What do you love most about your wife? Um, she accepts me. Despite knowing. Where did you meet? On jury duty. Aw, served your country and met the love of your lives. You guys are awesome. Beautiful, beautiful. Nice meeting you. Thank you so much. Okay, bye. Excuse me. You get the most sincere smiles out of people I've ever seen. You want to make some extra money shooting stuff like this? Pardon me, folks. Sorry to interrupt. You're a beautiful couple. You models? No. What would you like to be? You have two of the most beautiful eyes I've ever seen. Excuse me? Your eyes. They're gorgeous. You're gorgeous. And your dress matches your eyes. Perfect. Ma'am? Okay. What do you love most in all the world? My daughter. She has the most wonderful smiles. Hello. 310 Cleaning. Hugh Newman. Hello, Hugh. Can I just keep the driver's light on Sunday when you're done? Sure. Thank you. Hi. Hi, ma'am. How did you... You're... Smiling. But... She... Did you... What's yourSayser? Excuse me, sir? Where's Victoria? Did I work here? She was fired. Yeah! Fired? Why? 174? She was fired. 184. They were fired. 174. Olha isso. Ela fez isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Não são supostas de smile. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Você é ótimo. Você vai ter muito divertido. A história que você vai contar quando você vai voltar vai ser incrível. Eu não posso esperar. Eu sempre queria ver o parents. Eu não entendo. Eu tento tudo. O que aconteceu? Quando eu era uma garota, minha mãe ficou muito fechada. E ela permaneceu assim. E por anos, ela ficou tão triste que ela esqueceu de se sentir como se sorpreende. E em ver ela assim, eu não conseguia se sorpreender. E eu não conseguia se sorpreender por anos. Mas então um dia, um jovem veio para ela e disse o que ela era bonita. Tanto bonita que ele queria tirar a foto. Ele fez ela se sorpreender. E de repente, depois de todos esses anos, ela se tornou melhor. Eu sabia que era você. Eu olhei para todos os lugares para você, mas eu não conseguia encontrar você em qualquer lugar. Eu fui para todos os garais da cidade, eu pagava todos os que eles tinham. Mas eu não conseguia encontrar você. Você pagou para o parqueiro? Para mim? Porque você é ótimo. Você é incrível. Você é incrível. Você é incrível. E aqui, professores, a gente encerra. Mais um ATPC. Trago a bibliografia para vocês. Nossa lista de presença está lá na sala do Google Classroom. Não esquece de acessarem e enviar. Aqui tem o link do nosso filme. A leitura que foi feita hoje. E o artigo que eu estudei da plataforma do Bridge Classroom. Onde eu estudei todo esse tema para trazer para vocês no dia de hoje. Muito obrigada. 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 Obrigada.